Oi, Apolo. Bom dia, Vê. Tudo bom? Tudo bom, hein, com você? Tudo bom. Apolo, você viu que nas baby tem uma amarela? Só uma? Não, eu acho que eu tinha visto outra amarela aqui nas brancas. E escura tem? Escura tem também. E sabe o que mais tinha? O que? Branca dobrada, amarela dobrada, tinha algumas... Carijó tem também? Tem, carijó tem também. Da lila. E o que você vai fazer com essas plantas, Apolo? Tomara que eu consiga vender. Você vai vender pra mim? Se você quiser comprar tudo isso. E onde nós vamos vender nossas plantas, Apolo? Lá na SIAG, Associação de Comércio de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia nesse final de semana, 27, 28 e 29 de setembro. Sexta, sábado e domingo. E aí, vai ali, Apolo. Dá um tchauzinho pra nós. Todas essas plantas? Todas essas plantas e muito mais essas e mais um monte que tá chegando aí ainda. Vai tá tudo lá, sexta, sábado e domingo. Sábado vai ter um workshop de cultivo de house deserto gratuito. Se quiser aparecer por lá pra convencer um pouquinho, a gente vai ficar muito feliz de te receber. Tchau!